Minha xereca, 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 xereca tá vindo aí Lalaia, laia, laia, minha xereca tá vindo aí Lalaia, laia, laia, minha xereca tá vindo aí Ai, pai, pai, minha xereca tá vindo aí Lalaia, laia, laia, minha xereca tá vindo aí Tá tudo indo sem calcinha Match, 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 match Fica na minha xaraca Pucê, pucê tá danil Vou descendo a bucetinha Vou descendo a bucetinha Vou descendo a bucetinha Vou descendo a bucetinha Movimenta, 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 movimenta a terega piranha Bom de dar os cabelos que voam fazendo um favorzinho pra mim Pem de sainha, piranha, safadinha Que hoje eu vou comer você e comer só as amiguinha Tem de sair com piranha, é safadinha Quem chegou com o meu QC e comer suas amiguinhas Tem de sair com piranha, é safadinha Quem chegou com o meu QC e comer suas amiguinhas Será que... É viver no trimbala, é outra parada, entendeu? É só o de pornográfico Será que... Minha xereca, 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 xereca Tá vindo aí, da laia, laia, laia Minha xereca tá vindo aí, ai pá, ai pá Minha xereca tá vindo aí, ai pá, ai pá Tá tudo indo sem calcinha, tá tudo indo sem calcinha P rundecendo a bucete Vou descendo a bocetinha Movimenta, 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 te alegra piranha Onde dá os cabelos que voa, faz um fabozinho pra mim Onde dá os cabelos que voa, faz um fabozinho pra mim Prendi sainha, piranha, safadinha Que hoje eu vou comer você e comer suas amiguinhas Prendi sainha, piranha, safadinha Quem chegou comer você e comer suas amiguinhas Prendi sainha, piranha, safadinha Quem chegou comer você e comer suas amiguinhas Será que eu... Será que eu... Será que eu... F, F pelo trem bala Abaixo comigo, mas pra eu passar uma visão Let's go, let's go, baby Será que eu... Será pra isso, será pra tudo, será pra putaria É o trem...